Amigos queridos do Conexão Com o Mundo, voltamos a falar aqui do aeroporto e primeiro eu vou tirar aqui o paletó, né? Agravado que eu respeito muito esse senhor que eu vou entrevistar aqui agora, embora ele seja político. É, porque, pelo menos que eu saiba, não existe nada contra ele nessa lama que se transformou a política brasileira. Eu estou falando do senador Magno Malta, né? Homem que está defendendo aí a criança já há muito tempo, né? Dos abusos contra a criança e com quem eu estou encontrando aqui no aeroporto. Senador, o senhor está indo para onde? Obrigado por receber a gente aqui rapidinho. Eu sei que o senhor está com pressa. Eu estou indo para casa, eu moro no Espírito Santo, né? Ontem eu recebi uma homenagem, sou cidadão de São João de Miriti, tive a oportunidade de falar desse momento grave no Brasil, mas só quero corrigir uma coisa. Eu acho que o senhor me respeita é porque eu sou político. Os outros, o senhor me respeita é porque são politiqueiros que fazem politicagem. Porque, na verdade, política é uma coisa bonita, é arte de se relacionar, fazer o bem e com decência. Tem gente que quer fazer o bem, mas é indecente. O cara é vagabundo, rouba, rouba, quando chega no final do ano, quer dar a cesta básica para pobre, para dizer que fez o bem alguma coisa, para dar descarga na consciência. Então, na verdade, político, o Brasil precisa de política e de políticos. Não de politiqueiros, de bandidos que se locupletam daquilo que não lhe pertence. Eu tenho uma grande luta de vida, eu tenho 40 anos que tinha drogado da rua, minha grande luta de vida é recuperar a gente. E, ao presidir a CPI do narcotráfico, quando fui deputado federal, depois da CPI da pedofilia, eu consegui, com a graça de Deus, construir uma legislação que esses desgraçados podem ser presos, um inquérito feito ainda com a prisão. Não somos o supra-sumo do mundo, mas somos um país que avançamos na legislação de abuso contra a criança, tanto tecnicamente, como do ponto de vista de legislação de crime cibernético, que o Brasil está entre os três maiores abusadores do planeta e o maior consumidor de pedofilia na internet. Hoje, eu presido a CPI dos maus-tratos infantis, construindo uma legislação preventiva toda, desde a prevenção ao psicológico, ao moral de uma criança, tratando de uma legislação que trata de creche, sabe, de quem trabalha em creche, quem vai trabalhar em creche, a construção de uma creche, o advento de Mariana, as crianças mortas na creche, nos ensinou muita coisa. Então, é uma luta, porque criança não é futuro do Brasil. Criança é o presente. Se você não cuidar do presente, é que você não tem futuro. Então, essa é a nossa luta. E já que o senhor falou de presente, o nosso tempo é muito curto, o assistente do senhor lá está falando, tem que marcar agora. Eu vou fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Hoje, o pessoal que defende os direitos humanos de bandido, mesmo sendo menor, está sendo muito criticado pela grande maioria da população brasileira. Por quê? A gente tem que ter prioridade, nós que somos cidadão de bem. Qual a opinião do senhor que defende tanta criança? O senhor defende menor bandido também, senador? Filma aqui. Eu sou o preconceito do debate para a reação da maioridade penal. Nós não podemos conviver com um homem travestido de criança que estupra, sequestra e mata. E depois esses esquerdopatas dizem que ele confundiu a escopeta com a chupeta. Ninguém confunde chupeta com a escopeta. Criança é criança e homem é homem. Estupra, sequestra e mata, depois tira a mão de mim que eu sou menor, conheço meu direito. Direito é uma obra. Quem comete crime tem que responder pelo crime que cometeu. E nós não teremos saída se nós não fizermos a redução da maioridade penal. Que tenhamos homens de mãos limpas para governar esse país, os estados. Homens com sangue no olho, dispostos e com capacidade para enfrentar e emparedar vagabundo. E fazer com que o judiciário brasileiro cumpra o seu papel. Porque quem defende direitos humanos no Brasil, eles defendem como se os humanos não tivessem direito. E a maioria absoluta é a que tem direito. Que são os humanos, que são vitimados por esses monstros que em favor da sua tara por dinheiro, da sua tara pela sua loucura de droga, sabe? Pela violação de direitos do cidadão, comete crime. E estão aí impunes, sendo como que glamourizados por esses esquerdopatas que comandaram esse país com 14 anos. Ele fica empolgado, ele é como eu assim, né? Então eu me fico empolgado, eu quero agradecer muito ao senador. Desculpe aí, vocês são assistentes cedo, vai dar tempo, né? Muito obrigado. Por isso que eu abri uma exceção e entrevistei um político no nosso Conexão com o Mundo. Dá um tchauzinho lá, senador. Eu que agradeço, fiquem tranquilos mesmo. Vai ficar bom demais, vai ficar bom pra lá e pra cá. Não se atemorize, porque o Brasil e o Rio de Janeiro, com fé em Deus, vai melhorar. Obrigado, querido. Obrigado, obrigado, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.